Estamos chegando ao fim de dezembro, época em que costumamos fazer um balanço dos acontecimentos a parte do ano. Ao contemplar o estranho ano de 2020, temos que agradecer e muito ao esforço corajoso do nosso homem no campo e louvar o desempenho excepcional do agronegócio brasileiro. O agro foi a salvação da lavoura. Para um Brasil hoje predominantemente urbano, mas que quase virou um cemitério de empregos e empresas, sobre a nefasta ditadura do lockdown. Lockdown que não tem nenhuma comprovação científica, mas que serve ao prazer sádico dos aprendizes de ditador permanentemente querendo regrar, mandar nas nossas vidas. Não fossem as medidas emergenciais da área econômica e principalmente a continuidade das atividades nos diversos setores da agropecuária, nosso país teria acabado em 2020 totalmente arruinado. Mas ao contrário, será um dos países do mundo cujo produto interno bruto terá uma das menores quedas. As previsões do FMI e da OECD são de uma queda de 4,8%. Eu, mais otimista, acho que vamos nos aproximar bastante de uma queda de 4%, o que seria uma performance excelente. A atuação da ministra Tereza Cristina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi impecável. Ela planejou desde o início uma série de medidas para garantir o abastecimento da população brasileira, de modo que nunca nos faltou alimentos. Ao mesmo tempo, ela manteve serviços essenciais como a fiscalização sanitária, algo bastante importante para o setor exportador. E também diminuiu e muito o impacto da pandemia sobre a renda dos produtores rurais pequenos e médios. Foram esforços muito bem sucedidos e a ministra merece aplauso. O valor bruto da produção agrícola em 2020 foi excepcional. Está estimado na casa dos 885 bilhões de reais. É um valor 15% acima do ano anterior. Houve um acréscimo de 19% no setor agrícola e de 7% na pecuária. O ano termina também com um saldo das exportações do agro muito apreciável. E isso nós devemos, em grande medida, a ação da ministra, que viajou pelo mundo todo, desfazendo dúvidas sobre a sanidade das nossas carnes, dos nossos produtos, conversando e abrindo novos mercados. Do início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019 até hoje, o nosso agronegócio abriu mais de 100 novos mercados. Hoje exportamos de tudo. Castanha de Baru para a Coreia do Sul. Mudas de coco para a Guiana. Castanha do Pará para a Arábia Saudita. Milho de pipoca para a Colômbia. Mudas de eucalipto também para a Colômbia. Gergelim para a Índia. Ovos com casca para a Singapura. E abacate para a Argentina. E outra coisa importante. Em setembro, fizemos o primeiro embarque de melão para a China. Um mercado excepcional. Nossa próxima safra de grãos baterá todos os recordes de todos os tempos. Serão 266 milhões de toneladas. E com explicações lógicas na ação do Ministério. Houve aumento de recursos para o Plano Safra. Que recebeu 237 bilhões de reais. Houve aumento do seguro agrícola. Houve um financiamento a juros mais baixos. Crédito mais fácil para pequenos e médios produtores rurais. E assim por diante. Não deixamos também de prestar assistência técnica em grande escala. E de fazer a regularização fundiária onde ela era possível. Distribuímos 65 mil títulos de propriedade. Não aquela demagogia de uma reforma agrária que não acontecia nunca. E que só levava o desassossego ao campo. Uma reforma agrária séria. Em que o produtor. Pequeno produtor. Recebe seu título. E vai a partir daí poder ter crédito. Agrícola. Poder ter assistência técnica. E assim por diante. Outra coisa. Nossa agricultura. Ao contrário do que diz a propaganda deletéria. É mentirosa. Dos nossos competidores no agro. Que não conseguem chegar aos nossos baixíssimos preços. Ao contrário do que eles dizem. A nossa agricultura. Não queimou florestas. Não se apropriou de novas áreas. Ao contrário. Ela cresceu pela produtividade. O que nós devemos. Principalmente. A pesquisa. A Embrapa. Criada. No governo Geisel. Pelo ministro da agricultura. Alisson Paulinelli. E que até hoje. Nos traz frutos. Excepcionais. Ao fim dar o ano. Nós vamos ter. Como resultado. No agronegócio. Uma exportação recorde. De 93 bilhões de dólares. Um incremento de 5% em relação ao ano de 2019. Os destaques foram. A soja. E seu complexo soja. As carnes. Os produtos florestais. O complexo sucro alcooleiro. E os cereais. Farinhas. E suas preparações. Nós não temos. Competidor. A Embrapa. De Paulinelli. Nos deu. Todo o conhecimento. Que nós precisávamos. Para produzir. Em grande escala. Com produtividade. E sem aumentar. Enormemente. A área cultivada. Nós. Estamos. Chegando ao fim do ano. E podendo. Parabenizar. O nosso. Agronegócio. E sua ministra. Tereza Cristina. Pelo resultado. Excepcional. Que nos. Garantiu. Um fim de ano. Razoável. O agro. Foi a salvação da lavoura. E. Tereza Cristina. E sobre o trabalho. E. Que nos ajudou. Em alternativa. Comozam exercise. Agro. 3 deอน 공원. No. Terminamos. Tereza Cristina. Lara.